...de perder um parente vítima de assassinos e ainda teve a experiência de ficar do lado contrário da justiça. Nós vamos ver agora a trajetória desse homem que conseguiu superar e pagar por um dos maiores erros da humanidade. Tirar a vida de uma pessoa. Vamos ver. Durante três reportagens abordamos um assunto com muitas perguntas e poucas respostas. Sempre concluímos as séries de reportagens especiais da TV Diário com um lado positivo. A solução do problema. A outra versão de uma história que já foi triste. Boa parte da indicação é de que são homicídios feitos a partir de... A suspeita que a partir seriam de grupos de extermínio. Isso não é uma coisa fácil de você identificar. Estamos errando na falta de identificação desses homens. Então é um problema de investigação que a gente precisa melhorar. E reverter esse quadro de que 85% dos crimes de homicídio e autoria desconhecida permanecem desconhecidas as autorias após o inquérito. Então a gente precisa qualificar mais a polícia civil para que dê essa resposta. O homem com expressões de vaqueiro do sertão cearense ficou conhecido na década de 80. Esse é em Delfonso Maia da Cunha. Filho caçula de uma família de 10 irmãos recebeu um apelido carinhoso, Maia. Jamais imaginava que um dia seria temido e discriminado. Há 10 anos que eu estou fora, estou cumprindo um regime pesado, porque a pessoa fica até final de semana se apanhar. Domingo, cara, é um arranjinho duro. Ninguém pode nem trabalhar direito. De onde eu chego, se for para o mundo de concreto, ninguém pode andar nem nem o governo posso andar, porque eu estou aqui fora. É uma coisa difícil. Eu não ando em bodega, eu não ando em bar, eu não ando em festa, eu não ando. Eu tenho medo do cara de ver, pelo nome que ele precisa fazer, eu não quero me testar, ele não mora, eu não ando nesse instante. Real confesso de crimes em 80, hoje revela que não se arrependeu. Eu não cometi que não era nada não. Foi ligado a minha irmã, do meu pai, que foi feito. A honra teve um preço alto e Delfonso foi preso. Na época, as atenções eram voltadas para ele e a polícia também. O que as imagens não mostram, o Delfonso Maia lembra muito bem. Cheio de fome, eu passei 23 dias de secretaria, me perdi, eu comi uma vez uma pera. Se quiser me levar, dar caceta em mim para confessar crime. Na prisão, outra história de vida, 20 anos atrás das grades. É o fim de uma época de mortes. Foi o início de mais uma fase de Delfonso, no maior presídio do Ceará. Pesquisadores, jornalistas e até mesmo policiais descobriram o outro lado do jovem Bahia na época. 15 de março de 94. Escolheu, para o seu lado, dois condenados. Quando ele despediu naquela hora. Seis e quarenta e cinco da manhã. Rebelião no IPPS. Entre os filhos de reféns, Dom Aloysio Los Angeles. Para mim, Dom Aloysio era um santo. Eu treco ele como um santo. E eu disse a ele, um dia que eu saí da cadeia, eu vou me confessar a sua pessoa. Eu queria me confessar a ele, sabe? Mas, primeiro ele morreu, antes de sair. Ele foi embora para Rio Grande do Sul, não tinha como chegar a ele. Do lado contrário, estava Idelfonso Maia da Cunha. O que falou nos tribunais sobre a honra que aprendeu com a família, virou atitude. No primeiro momento, na verdade, eu nem reconheci quem era aquela pessoa que estava, sei lá, protegendo a gente. Porque lá dentro foi uma espécie de proteção mesmo. Quando ele falou assim, com esse pessoal que vocês não vão mexer. E, no primeiro momento, eu não reconheci. E quando a gente começou a conversar, eu olhei bem para o rosto dele, foi que eu identifiquei que era uma linha. Eu olhei o pessoal para a minha cela. Fiquei rápido de açúcar. A repórter de ânsia agora está passando muito mal. Eu levei no braço, porque ela está na cama. Eu tinha uma irmã de caridade para filmar também. A Marta, eu levei ela comigo nos braços. A Dona Polina, e outras que eu fiz em um bocado. Eu só levando, eu sei que tinha 28 pessoas lá no meu convite lá. O tempo passou e as marcas negativas do passado continuaram presentes. E Idelfonso pediu para não mostrar o lugar onde mora com a mulher e os filhos. E isso, sim, é o orgulho dele. Eu sou armado, eu sou formado. Certo? Eu não sou aquela pessoa que está ao mau exemplo dos filhos. Eu só quero meu filho no avô. Eu não quero meu filho em coisas raras, nem pensar nisso. Eu quero ele estudando e se formando. E nessa entrevista a gente aproveitou para convidar um dos repórteres mais antigos, e que chegou a conviver um pouco dessa época, onde o senhor Idelfonso chegou a ter que cumprir pena, é o Nelson Faena. Ele que passou durante um bom tempo na Rede Globo de televisão, depois seguiu para a TV Diário. E, Nelson, ter que voltar o passado e perceber que algumas coisas mudaram, como repórter ainda machuca mesmo ter que relatar alguns fatos. É, não resta a menor dúvida. Eu acompanhei todo esse processo de perseguição à Mainha. Isso levou aproximadamente 10 a 11 anos, até que a prisão dele ocorreu em Quiterianópolis, uma região bastante árida, uma região de muitas vaquejadas. Mas, o que eu vejo é o seguinte. Mainha, ele não pode, no meu entender, e pelo que eu levantei, pelo, vamos dizer, aquele trabalho de investigação, ele não pode ser responsabilizado por 80, 90 e tantos crimes como são a ele atribuídos. Eu pago um crime que eu não devo. Porque em Rio de Janeiro já condenava 28 anos e eu não devo aquele crime. Eu tirei e paguei, estou pagando, mas eu não devo. Gerações diferentes e assuntos idênticos mudaram as personagens dos crimes e uma pergunta ficou simplificada. Por que matar dinheiro? Sobre isso, descobrimos em Delfonso a mudança radical da geração dos crimes de pistolagem. Sobre o valor da vida, essa foi a única resposta que Delfonso Maia da Cunha não soube expressar. Sobre o medo da morte, isso sim. Ele soube explicar. Você tem medo de morrer? Não. Eu tenho medo de morrer. Morrer eu morro, sei que eu tenho. Claro, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de apanhá-lo, eu tenho medo. Morrer não? Morrer não. Eu soube de ser apanhá-lo e torno a minha raiz para nunca mais ajeitar ela. E eu tenho medo. É. 머�workou, é. eu tenho medo. Queria... O que é? É. É... Não primeiro e outro.